Por Tua chaga, Senhor, fomos curados. Por Tua cruz fomos libertados. Neste encontro, ó Cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Por Teu imenso amor, hoje somos curados. Querido povo de Deus, é sábado e eu quero convidá-los para juntos rezarmos o Terço das Santas Chagas. Você que acompanha todos os dias, você que só está acompanhando hoje, vamos elevar a Deus a nossa prece. A esse Jesus que foi a cruz por amor, mas ressuscitou e vitorioso. Jesus apresenta as suas chagas gloriosas de vida, de cura, de libertação. Vamos juntos rezar. Por favor, mande as suas intenções. 41-3221-6060. Você pode ligar, falar com os nossos atendentes. Você pode entrar no aplicativo. Você pode entrar nas redes sociais. 41-3221-6060. Rezemos o Terço das Santas Chagas, dolorosas e gloriosas deste sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com o vosso preciosíssimo sangue, Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na primeira dezena deste sábado, no Terço das Santas Chagas, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levaram os perfumes que haviam preparados, encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas, cheios de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou! Coloquemos como intenção a nossa juventude. No mundo inteiro. Mas você, tem na sua família alguns jovens? Limbre os nomes deles agora e rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na segunda dezena do texto das santas chagas, Nós contemplamos, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não Então Jesus falou Joguem a rede Do lado direito da barca E vocês acharão peixe Eles jogaram a rede E não conseguiam puxar para fora De tanto peixe Que Pegaram Rezemos Na intenção De todas as famílias que se encontram hoje Desunidas Mas eu quero rezar esta dezena Pelos casais Que estão Em crise de relacionamento Que haja diálogo Perdão E reconciliação Por você casal Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos Pelo méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo méritos de vossas santas chagas, na terceira dezena do terço das santas chagas, somos chamados a contembrar o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tendo eles comidos, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Por quê? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Esta dezena, vamos rezar por todas as pessoas que estão necessitadas de uma libertação de mágoa e rancor. Repito, libertação, cura de toda mágoa e rancor que possa estar no coração. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Na quarta dezena deste terço de Jesus das santas chagas, neste sábado, contemplamos a ascensão de Jesus. Jesus disse, são estas as palavras que lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para entender as escrituras. Agora, eu lhes enviarei aquele que meu pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade, até que vocês sejam revestidos da força do alto. Então, Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Ali, ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Coloquemos como intenção, nesta dezena, pela família, mas que os laços familiares sejam fortalecidos. Que os laços sejam fortalecidos no amor, na unidade, no respeito. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na quinta dezena deste Terço das Santas Chagas Contemplamos Jesus envia o Espírito Santo Jesus disse de novo para eles A paz esteja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu também me envio vocês Tendo falado isso Jesus soprou sobre eles dizendo Recebam o Espírito Santo Os pecados daqueles que vocês perdoarem Serão perdoados Os pecados daqueles que vocês não perdoarem Não serão perdoados Quero colocar e convidar você a rezar comigo Por todos os cuidadores Dos enfermos Quero colocar Aqueles que cuidam nas casas Nos hospitais Pedindo a Deus Paciência, amor e carinho Rezemos pelos cuidadores dos enfermos E dos idosos Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Querido filho, filha, é sábado e eu quero fazer um convite a você. Primeiro dizer que bom que você nos acompanha sempre. Desejar um final de semana abençoado, mas exatamente abençoado porque nós estamos em oração. É abençoado porque nós estamos unidos a Cristo. Ajude-nos, torne-se um associado. 41-3221-6060, pode ligar, falar com os nossos atendentes. Você pode entrar no aplicativo ou pelo WhatsApp. Acredite meus irmãos e irmãs, nós temos esta devoção que cresce e é uma devoção de milagres e prodígios. quantas pessoas, quantas graças são testemunhadas pela devoção de Jesus das Santas Chagas e pela obra evangelizar é preciso, esta obra que não descansa. 24 horas de programação no ar, TV, rádio, aplicativos, missas, adorações, terços, pregações, padres, bispos, leigos, você está acompanhando tudo. Você sabe da nossa seriedade e do nosso incansável ardor missionário. Mas que tal você se tornar um missionário evangelizador contribuindo com a obra? 041-3221-6060, espero a sua colaboração e seja fiel na sua colaboração mensal. Juntos, evangelizamos mais. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Jesus, por tua cruz, fomos libertados. E vamos juntos rezar com fé, com fervor, profunda confiança, o quinto dia da novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41-3221-6060. Rezemos. Senhor Jesus, por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Senhor Jesus, em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Queridos filhos e filhas, vamos agora escutar este testemunho e deixar que Deus nos fortaleça na fé e na confiança de que Deus é o Deus dos milagres. Acompanhe. Eu fui portadora do CA de mão há 15 anos atrás. Foi em 2010, o padre Reginaldo esteve em Belo Horizonte e assistindo a Missa da Misericórdia, coloquei o folheto pedindo a graça e a graça veio com 100% de cura. Eu não precisei, nem preciso tomar medicamento nenhum. Quatro anos depois, veio o câncer de colo. Com as santas chagas de Jesus, eu fazia noveno todos os dias e colocava no lugar que eu ia fazer a cirurgia. E chegando no hospital em Belo Horizonte, os médicos chegam a me perguntar qual era a minha fé, que religião que eu seguia, pois a cirurgia que ia ser feita para ser tirada não estava mais no lugar. Eram as massas brancas que estavam atrás da minha bexica. Teria que abrir toda a minha barriga. Depois que voltei da cirurgia, não foi preciso. Me abriram só do umbigo para baixo, como se dizia eles lá, e não tinha mais o que era, o que estava, o que estava postando. Me perguntaram até sobre a minha fé. E falaram que eu sou uma vencedora e muito forte por estar passando, ter passado por dois câncer e viver hoje como eu vivo. Hoje eu sou uma diarista. Há 30 anos eu trabalho com faxina, eu não sinto nada. Eu vim testemunhar, viajei 16 horas para me dar esse testemunho, porque eu acho que graça alcançada é graça testemunhada. Obrigado, Senhor Jesus da Santa Chagas, pelas graças recebidas. A obra Evangelizar, ela atinge o Brasil inteiro. E pelas redes sociais, os aplicativos, o mundo inteiro. A devoção cresce. Por isso, saiba mais da obra agora através dessa matéria. A devoção a São Pio de Pietreutina é um dos carismas da obra Evangelizar. Falar de São Pio para mim me toca muito. E eu digo para você, eu não conhecia São Pio. Eu nunca tinha ouvido falar de São Pio. Eu confundi a ele na época. Falei, é um Santo Antônio, é um frado e capuchinho. Mesmo sem conhecer a grandiosa história de obediência de São Pio, Padre Reginaldo Mazzotti ouviu o santo falar ao seu coração. Eu cuidarei e serei o intercessor na obra Evangelizar, é preciso. E foi na cidade do seu falecimento, San Giovanni Rotondo, na Itália, que uma das últimas discípulas do santo entregou a sua herança para o Padre Reginaldo Mazzotti, a luva de São Pio. Confirmando que São Pio escolheu cuidar da obra. São Pio de Pietreutina, intercessor da obra Evangelizar, é preciso. Exemplo de obediência e fé. Filhos queridos, povo amado de Deus, você, que tal se tornar um colaborador, um evangelizador, um missionário da obra Evangelizar, é preciso? Isso mesmo, colaborador, evangelizador e missionário. Porque quando você colabora, você está possibilitando que a palavra de Deus seja propagada, o evangelho seja levado, que as famílias sejam confortadas, torne-se um associado. 0 operadora 41 3221 6060, ligando 41 3221 6060 no WhatsApp ou no aplicativo da obra Evangelizar. Espero o seu contato. que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.